Bento Fernandes, ou seja, o que for a favor do povo aqui, a gente mostra. A gente não dá só pancada não, se fez pelo povo, esse programa é do povo. Vamos mostrar esse vídeo do prefeito aí, de Bento Fernandes. Estou aqui mais uma vez para fazer minha prestação de conta ao povo Bento Fernandes. E dizer que estamos mais uma vez colocando água nas casas daquelas pessoas que mais precisam. Também estou aqui para agradecer ao deputado Walter Alves por ter colocado a emenda beneficiando Espinheiro 1, Espinheiro 2 e Quintururé. E agora aproveitando essa emenda do deputado Walter Alves, que beneficia essas comunidades, estamos fazendo aqui uma extensão do rio, beneficiando a um povo que fica um pouco isolado do Quintururé. Esse povo que tanto precisava dessa aula, que esperava há 23 anos. Então, o povo fica feliz, o Quintururé fica feliz, todo mundo fica beneficiado por essa adutora do deputado Walter Alves. Fico agradecido a toda a equipe envolvida. Muito obrigado e até outra oportunidade. Ou seja, aqui, Jasão, quando o executivo faz o dever de casa, tem direito ao que, Alex? Quando ele faz o dever de casa, quando faz o dever de casa. É isso aí. Fazendo o dever de casa, tem direito a calma. Muito bem. Parabéns, prefeito. Parabéns. Faça bem o uso dos recursos para tirar esse povo da sede. Está diferente de João Câmara. Só que a gente tem direito a ter atitude. Por favor, a gente tem direito a ter atitude... É uma luz pra a gente que aíassa para playercias que eu tenho calories.